O público preocupa com equipamentos para a prevenção da Covid-19. O governo do China oferece mais Timor-Leste e a terça, o que é o equipamento da Covid-19, mais povo Timor-Leste. O vírus refere-se ao governo do Brasil na China. A preocupação é o vice-ministro de Saúde, Bonifácio Moucoli dos Reis. O público-público ato-labele-tau-kba-kestao-ne, tamba-doa-sao-ne-mai-ato-prevene Covid-19 no sasãn-hirak-ne-iha-kualidade. Se enhança-se ita a companhia-iha-media-social-sira-força-e-de-an-kona-ba-kualidade. Equipamentos serneve-ma-co-in doa-sao-sang-ho-si, governo-sina-no-povo-sina. Ba, o Ministério do Saúde garante-kata-sasane-ho-kualidade. E o vírus o público ato-labele-questiona, tamba-ne-doa-sao-ne-doa-sao-ne-doa-sao-ne-mo-so-o-povo-sina-no-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina-povo-sina- O ensaio usa máscara, o ensaio usa vestuário, sapatos, não depende da medida que o ensaio usa equipamento.